Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é levado e julgado e o tema de hoje é Getsemane. Terminada a ceia, Jesus caminha lentamente com seus discípulos rumo ao jardim do Getsemane. Ao entrar no jardim, Jesus deixou ali seus discípulos e seguiu adiante com Pedro, Tiago e João. Mas então também deixou esses três e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas somente se fosse a vontade de Deus. Jesus pronunciou essa oração três vezes. Vou compartilhar com você um pensamento que encontrei no livro Desejado de Todas as Nações, na página 693, que diz Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz nas trevas do momento de crise, E o poderoso anjo que está na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tirar o cálice de suas mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao suplicante divino humano. Ele apontou os céus abertos, falando-lhe daqueles que seriam salvos em resultado de seus sofrimentos. Afirmou-lhe que seu Pai era maior e mais poderoso do que Satanás, que sua morte resultaria na total derrota do inimigo e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o fruto de seu trabalho e ficaria satisfeito, pois veria uma multidão de membros da família humana salvos, eternamente salvos. Humanamente falando, é impossível imaginar o grau do sofrimento de Jesus no Getsemane. Lucas, o médico amado, menciona em seu livro, capítulo 22, verso 44, que Jesus transpirou gotas de sangue naquela hora. Sua dor foi tão grande que os vasos se romperam e o sangue escorreu. Talvez, na eternidade, compreendamos o grau do sofrimento de Jesus e o preço que ele pagou para nos resgatar. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Istina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.